Você e o seu cônjuge são os nossos convidados para o sexto encontro nacional do Departamento de Casais da Seiiti Onanê do Brasil, modalidade virtual. Experts em apontar o caminho da felicidade a dois se revezarão em uma programação dinâmica, com temas atuais e mensagens que vão direto ao ponto. Em destaque, como atingir a expansão da consciência individual em relação ao cônjuge e também no âmbito global. Mais do que aprender com lições de vida e histórias de amor de quem as vivenciou e hoje pode apontar o caminho, será um momento de grandes reflexões e descobertas sobre como o casal pode alcançar e manter a felicidade no dia a dia do relacionamento. Sexto Encontro Nacional do Departamento de Casais da Seiiti Onanê do Brasil 2021 Iluminando Lares e Aproximando Corações 5 de dezembro, às 19h, horário de Brasília, pelo canal do YouTube da Seiiti Onanê Homens e Mulheres Brasil. Para mais informações, ligue Ou entre em contato pelos e-mails Ou entre em contato pela regional da Seiiti Onanê mais próxima de você. Muito obrigado! 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 Obrigado!